A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende o meu cabelo Tua mão é roupa no chão A gente se roça como namorados E faz loucura só da morte Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas elas compram miserificante É muito casal, vizinho que se ama E muito solteiro e apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal, vizinho que se ama E muito solteiro e apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende o meu cabelo Tua mão é roupa no chão A gente se roça como namorados E faz loucura só da morte Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas elas compram miserificante É muito casal, vizinho que se ama É muito solteiro e apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal, vizinho que se ama É muito solteiro e apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal, vizinho que se ama